O próximo item é o item de número 11, que é o processo 48.552.33.2014-6. Reajuste de tarifário anual de 2015 da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento IJUI limitada a partir de 30 de junho de 2015. Diretor relator, doutor André Pepitone. Como apregoado pelo secretário-geral, trata-se do processo de reajuste de uma cooperativa estamos tratando aqui da Série Luz, que é a Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento de IJUI essa cooperativa atende 13 mil unidades consumidoras, o que lhe proporciona uma receita anual de aproximadamente 31 milhões de reais e no processo tarifário de 2014, ano passado, o efeito médio do reajuste foi de menos 0,35%. No processo atual, a superintendência realizou os cálculos partindo da resolução homologatória 1753 de 24 de junho. Esses cálculos estão todos detalhados na nota técnica de número 150 de 16 de junho, que também foi disponibilizada, acredito eu que dia 17, quarta-feira, para o Conselho de Consumidores da Permissionária. A Procuradoria Federal conheceu da minuta de resolução e a referendou e na data de hoje, portanto, 23 de junho de 2015, nós realizamos uma consulta no cadastro de inadimplentes do setor elétrico e identificamos que não constam pendências em nome da série LUIS, conforme estabelecido na resolução normativa 538 de 2013, portanto, o reajuste tarifário pode ser processado. Bom, feito o reajuste, o efeito médio para os consumidores é um aumento positivo de 16,59%, uma elevação de tarifas, e essa elevação se compõe da seguinte forma, 14,71% para alta tensão e 19,08% para baixa tensão. E o efeito médio é alcançado da seguinte forma, foi feito, então, o reajuste econômico, que trata de parcela A e parcela B, a parcela A teve um aumento de 20,42% e a parcela B de 4,23%, o que conduz a um aumento de 24,65%. Isso só a parte econômica. Então, quando a gente retira os financeiros que foram arrecadados nos últimos 12 meses e acresce aqueles que serão arrecadados nos próximos 12 meses, esse movimento faz com que a tarifa média seja de 16,59%. Então, a gente está retirando um financeiro de 2,88% negativo, menos 2,88%. E nós estamos também retirando menos 3,52% de financeiros que já foi arrecadado. E aqui eu vou pedir para o Elton explicar depois, o Elton está aí, Davi, esse efeito aqui de correção de mercado de menos 1,66%. Só concluir aqui, essa movimentação é que a novidade é essa correção de mercado, que não nos é comum nos processos. Então, essa movimentação toda que faz com que o efeito médio seja de 16,59%. Então, a parcela A, ela teve um aumento de encargo setorial significativo de 18,38%. Energia comprada de 3,58% e transporte de energia negativo de menos 1,54%. Então, o efeito da CDE aqui pesou muito nessa concessionária, praticamente todo o aumento tarifário, ela pode se concentrar na CDE. E a parcela B teve um aumento de 4,23%. Então, na parcela A, como nós apontamos, o maior impacto é na CDE. Ele sozinho representa 18,38% na variação desse tópico de encargos setoriais. E aqui é o custo de aquisição de energia em relação... Então, vamos lá. Então, relativamente a parcelar, a gente destaca os encargos setoriais, que teve uma variação importante, corresponde dentro da 18,38%. E destaca-se uma variação de quase 1.000% em relação aos encargos do processo anterior. A compra de energia teve uma variação de 3,58%. Acho que cabe destacar que essa alteração é explicada principalmente pelo aumento da tarifa da sua supridora, a RGE. E sobre a parcela B, nós temos a variação do IPCA. Então, considerou-se uma variação do IPCA. Aqui nós estamos tratando de permissionária, trabalhamos com o IPCA. O processo anterior que relatei era um reajuste de uma distribuidora, portanto, a variação é o IGPM. Só lembro aqui que agora, na audiência pública que está aberta para a prorrogação dos contratos de concessão das distribuidoras, esse índice está sendo alterado, do IGPM passa a ser o IPCA, o que está na minuta de resolução da audiência pública. Aqui a variação do IPCA foi de 8,47%, foi subterta de um fator X de 1,15%. Acho que é o principal relato aqui da parcela B, não tem muito detalhamento, é só aplicação direta da regra. E sobre os componentes financeiros, o que merece destaque é que a série Luz está conectada na rede básica, agora, cujas tarifas são homologadas em julho, assim, seguindo, seria a explicação que o nosso colega vai dar, vou deixar para ele falar aqui, explicar aquela variação de mercado de menos 1,04. E cabe destacar também, fazendo uma avaliação no parágrafo 22, de como está o comportamento da tarifa, a gente tem os indicadores inflacionários, tem a tarifa da RGE, que está na linha azul, e a tarifa da série Luz, que é amarela. Então, a gente observa que a série Luz, que é suprida pela RGE, tem uma variação bem inferior aos índices inflacionários, e a sua tarifa praticada hoje é inferior à tarifa da RGE. E sobre a subvenção tarifária, é a política pública, que no mercado da série Luz, representa um custo que deve ser repassado pela Eletrobras à empresa, no valor mensal de R$ 552 mil, a ser, o valor, o valor mensal a ser repassado pela CDE à série Luz. É um valor alto, né, se a gente comparando com as outras, certamente deve ser, deve ter muito rural e deve ter muita PCH, não é isso? Que eu tenho um desconto no fio, que deve ser o responsável por esse valor alto. Então, peço a SRE que apresente lá aquela questão da variação de mercado. Bom dia. Aquela questão é que no ano passado, a empresa, ela deixou de declarar alguns geradores, e quando foi construída a tarifa, faltou a receita relativa a esses geradores. Foi preciso fazer uma bolha econômica esse ano, para ajustar as tarifas, de forma que ela não ganhasse isso de parcela B. Que ele entenderia como um crescimento de mercado, que na verdade não ocorreu. E fez com que, economicamente, o ano passado, os demais consumidores pagassem uma tarifa maior, já que não foi vista essa receita com esses geradores. Esses geradores eram a geração própria dela? Não, eram PCHs que tinham dentro... Era um PCHs que ela comprava energia... É, não, elas só estavam lá, ela vendia fio a eles, né? Ah, tá ok. Aí isso não foi representado. E eles têm desconto, são fontes incentivadas, que também... E tem um desconto na tarifa. Ok. Então, senhores diretores, diante disso, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas, no processo 48.500.000.52.33.2014.06, voto pela emissão de resolução homologatória, como minuto anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário da cooperativa Seriluz, que é a cooperativa regional de energia e desenvolvimento de Ijuí. Esse aumento vai vigorar a partir de 30 de junho, e conduz a um efeito médio de 16,59%. Fixar a tarifa de energia e a de uso e sistema de distribuição, que é pago pelo suprimento que é oriundo da RGE. Fixar o valor de cotas da CDE e do ProInfa, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 552.672,50, ser repassado pelo Eletrobras da Série Luz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo o resultado na forma como foi lida pelo relator, e convido o próximo item.